Então, está aqui. Outras condições que afetam o periodonto são as doenças sistêmicas que resultam da perda do tecido periodontal, independente de ter periodontite. Essa paciente aqui, então, ela não tinha periodontite, ela tinha somente uma inflamação gengival, ou seja, uma gengivite, e ela teve um tumor gravídico, ou seja, durante a gravidez dela, olha a situação, a descarga hormonal. Esse formato de, desculpa, esse dente em formato de leque, não queria dizer que ela tinha mal? Não, não tinha doença, cara. Não tinha doença. Ela simplesmente não usou o aparelho mesmo, tá? Ela não era doente periodontal. Tanto que foi feito raspagem aqui e tudo, ela voltou normal e está assim até hoje, né, meu amigo? Sem problema nenhum, tá? Te garanto, pode acreditar no que eu estou te falando. Poxa, carimbo! Os abscessos periodontais e as lesões endodônticas são outros fatores que, condições que afetam o periodonto, tá? Então, no caso de um abscesso periodontal e um envolvimento endodôntico periodontal, que aqui também, Alex, se você quiser, pode ser até um tema, desenvolvimentos endodônticos periodontais. Existem várias formas de haver o envolvimento endodôntico periodontal. Você pode ter uma doença periodontal, tá? Que ela é tão agressiva que ela vem a causar uma alteração endodôntica, uma alteração endodôntica que pode causar lesão no periodonto, que é o mais comum, forma aquele granuloma no ápice do dente ou no canal acessório lateral, ou então a doença periodontal e a endodontia que se encontram. Associado. Associado. Então, existem três variações aqui, tá? Essa classificação ainda continua. Oi? Essa classificação ainda continua. Continua, continua, tá? Deformidades muco-gengivais. Essa aqui foi uma paciente que ela tem esse defeito aqui. Ela era totalmente saudável. Dá pra ver pela qualidade da gengiva dela, que é boa, sem problema nenhum. Porém, ela tinha essa deformidade aqui, no incisivo lateral. Forças oculosais traumáticas. Lembra que eu te falei de um caso bonito, meu? É esse caso aqui, ó. Esse paciente chegou na clínica, com essa situação aqui, inclusive foi feito com tensão. Porque ele tava muito mole, esse dente. E, de cara, já falaram assim, endodontia, olha a lesão aqui. Daí, a gente parou e falou, não, não é endodonte. Porque, olha só, o dente tá ígido, íntegro, não tem nada. Olha a perda óssea, olha o aumento do ligamento periodontal, do espaço do ligamento periodontal. Daí, você já ouviu falar da lei diagonal de Tillman, ou Tillman, Alex? Não, não. Não, né? São poucas as pessoas que conhecem isso. Eu vou te explicar o que é isso. Esse paciente, ele tava com trauma oclusal, por quê? Esse incisivo dele, de um lado, tá? Entrou em trauma, porque do lado oposto, ele tinha um molar superior, um terceiro molar superior, que, por não ter o antagonista, ele desceu e ele mordia o rebordo e a bochecha. Ele causava um trauma aqui. E ele, pra desviar a mordida, ele cruzava a mandíbula. Você tá entendendo? Entendo. E começou a ter um trauma aqui. Qual foi o tratamento aqui? Foi simplesmente extrair o terceiro molar do lado oposto, do segundo molar. E olha aqui, ó, depois sem contenção, sem endodontia. Houve perda, houve. Houve o arredondamento do ápice, houve uma ligeira perda óssea, mas não foi feito tratamento nenhum. Olha só. Lei diagonal de Tillman ou Stillman. Tillman é pros íntimos, tá? Tá ok, meu amigo? Perfeito. Aqui relacionados com o dente, com a prótese. Esse dente aqui, por exemplo, foi feito canal e foi colocada uma prótese, que dá pra ver até pela oclusão, que ela tava muito alta, tá ok? E causou um trauma aqui também. Mas o tratamento endodôntico e esse dente, provavelmente, ele teve fratura, porque essa prótese descolava a trinca, aliás. Porque a diferença da fratura e da trinca é que a fratura, as peças se separam. A trinca é a pior coisa que tem pra diagnosticar. Ela tá aqui junto. E eu sinto... Agora vai ser minha vez, Alex. Você vai tomar... Eu vou tomar liberdade. Já que você deu uma série de exemplos, a trinca, eu falo assim, você já sentou numa tábua de privada quebrada? Então, quando você senta, tudo bem. Na hora que você levanta, belisca o traseiro, não belisca? Justamente isso. Você faz a força, abre, tirou a força, fecha. E a mesma coisa nesse caso desse dente aqui. Quando ele mordia, abria, ele parava de morder e fechava. Então, dava infiltração aqui, a prótese caía toda hora e causou essa lesão no periodonto total. Você nunca deu exemplo assim, não. E é difícil você verificar e diagnosticar. É um fiogem. Você realmente tem que fazer cirurgia, rebater o retalho pra poder... Pra descobrir a trinca, né? Normalmente aparece abscesso em terço médio, né? Justamente por causa dessa mastigação da raiz no ligamento periodontal. A prótese solta muito, o paciente tem muita sensibilidade e dor. Mas radiograficamente é quase impossível determinar uma trinca. E ainda mais que tiver feito o endodontio, tiver algum pino. Exatamente. Tanto com tomografia também. A gente fica daí muito grande. Aqui também, assim como os outros, são todos os casos meus, viu, Alex? Então são outras condições. Rapaz, você tem uma vasta... 38 anos, você quer o quê, meu amigo? Tem casos aí que eu nunca peguei, viu? Então, mas é por isso que eu tô te falando. A hora que você quiser trocar figurinha, traz uns pendrives que eu te passo tudo. Ah, pá, impressionante. Eu já tô na fase de doar meus casos. São 38 anos, Alex, sempre acompanhado de uma máquina fotográfica. Perfeito, parabéns, velho. Porque naquela época, ter essa consciência que você teve é difícil. Eu tenho coleções de máquinas antigas que os pacientes me doaram. Tenho a Dentauá e tem aquelas máquinas todas. Eu sempre tive máquina fotográfica. Eu sempre fui apaixonado por fotografia. Então, quando eu comecei a lecionar, eu já tinha a máquina fotográfica toda adaptada pra fazer foto de boca, entendeu? Então, aqui tem muitos slides com baixa qualidade, porque fotos com baixa qualidade eram slides que eu reverti pra digital, tá? Essa paciente aqui, eu tenho até a história dela pra te contar. É bastante interessante. Essa paciente, eu achei estranho, porque uma médica me mandou essa paciente e essa médica tinha uma irmã que era periodontista. E eu achei estranho, porque não mandou pra irmã, né? E esse caso foi interessante, porque ela apresentava essas petequias roxas em todo o corpo. E aí, eu descobri que ela tinha uma doença que é chamada de granulomatose, tá? Eu não sabia que tinha esse nome aqui. E aí, eu fui perguntar pra uma médica o que era isso. Ela falou que isso aqui era uma alteração nas hemácias do paciente. O paciente, ela não fazia a coagulação sanguínea, você entendeu? Porque era uma deformidade nas hemácias sanguíneas. E aí, o que que acontecia? Esse paciente, ela falou assim, se você fizer uma incisão, ela vai sangrar até... Até nunca mais. Se você fizer uma função com uma rúdula, ela vai sangrar. Eu falei, qual é a condição dessa paciente? Ela falou, é ir pra hospital, receber... Márcia, não, perdão. Plaquetas, plaquetas. Falei besteira. Receber uma dose de plaquetas e você atendê-la. Ela tinha uma periodontite leve na época. E aí, eu cheguei pra ela e falei, olha, a situação é essa, essa, essa. Eu não vou te atender, a não ser que você assine um termo de responsabilidade e, mesmo assim, hospital. Ela falou, não, não quero, não vou fazer. Alex, eu fiquei sabendo que seis meses depois... Ah, sim, essa paciente teve um filho, quase morreu no parto, quase morreu no parto. Isso antes de você atender. Antes de atender. Eu fiquei sabendo todo o histórico dela. Essa paciente, Alex, seis meses depois, ela, numa menstruação, ela veio a falecer. Entendeu? Então, assim, muito cuidado com desordens sistêmicas, principalmente sanguíneas, pra você não passar perto do teu consultório. Qualquer alteração, cara, pede ajuda, pede uma avaliação clínica dos médicos especializados pra não ter esses problemas, tá? Aqui são tumores, tá, que apareceram no meu consultório, infelizmente. Tumores bucais fortes e eu tive uma experiência há pouco tempo, que eu perdi meu irmão colega nosso há seis meses com câncer de garganta. Não bebia, não fumava, 54 anos de idade. Então, os cânceres bucais têm que ser levados muito a sério, muito a sério, porque são extremamente agressivos, tá ok? Isso aqui, na realidade, eu acho que o que nos compete aqui é simplesmente diagnosticar que tem uma alteração. não nos guia esse respeito com relação ao tratamento, tá? Então, assim, o paciente que tiver uma lesão dessa, se você não diagnosticar, ele não vai te perdoar nunca. Mas se você diagnosticar precocemente, esse cara vai ser eternamente grato a você, entendeu? Porque numa dessas você salva a vida da pessoa. Então, na realidade, eu acho que aqui cabe a gente mais ser um inspetor, tá? Não temos a obrigação de fechar diagnóstico, tá ok? Mas saber encaminhar para alguém. Não temos a obrigação de fechar diagnóstico.